Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense Oh meu amor! Oh meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa, é assim É o da night, na moral Sem rodo de chino, que surpresa ele nos Irã do Prisma! Oh meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Quando você pediu pra terminar Quando você falou a todo dia Amigo Serginho Serviços Service Net Ele ao lado do Luan Motos O Márcio Monteiro O Caju O Wagner Rabelo Eu não parava de ligar Fala a verdade Canta, Bacuri! Se atender Canta, Bacuri! Quem tá bebendo, coloca o copo pra cima Quem tá bebendo, coloca o copo pra cima Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Cê tá? Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois Hoje eu pensei em você Anny Soares, Zabia Pires O Wagner, jogador caro Gery Danoses, o Menino de Ouro Galera de Santa Rosa Hoje eu ia te pedir Alô, Badu! Eu voltaria e apagaria tudo que nós Liga pro Badu que o Badu resolve, meu irmão Dia 22 de julho tem Super Pop Live em Porto Rico É mais uma do nosso prefeito, o Aldo Brown O secretário de Cultura, Paulinho Fonseca O vereador, o Macario O vereador, o Jorge Dia 28 Caruta Pera tem Super Pop Live É mais uma do prefeito, Aldo Lopes Badu Produções e a primeira dama, Thaís Liga pro Badu Mas talvez agora se não fosse tão tarde Cururupu É, Gua Badu Dia 28 Cururupu tem Super Pop Live, viu, meu prefeito Aldo Lopes Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Um abraço pra nossa querida doutora Mariela, hein, amado Um abraço pra você, Mariela Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tava escutando Atilho O homem que tem a cabeça de gelo Mas boca a boca a boca Agora Lucas Júlio Désio Marcantes Paulinho Mas quem vai nos julgar Milão particular Se você por acaso Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Dança com a gatinha Vai dançando com a gatinha É aniversário do Márcio Minho E que detona pra você, Márcio Minho É o Sul Super Pop Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos O Arrasta-Polvo do Pará Eu fiz tantas coisas no passado O Águia, Márcio Minho O Águia de Fogo Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse aqui O abraço mesmo é pro Cristiano E ele, Aline Escuta Amagro Se eu te madrô E tem Madruga Uma seria você E a outra uma filha é sua Tuas Olha a minha gatinha aí, Paulino! Tu não te trocaria Por nada nessa vida Tu não te trocaria Niga Não vá Meu amor Não vá sem mim Eu te amo Você foi só você Mas me entreguei Alô, Bacuri! Eu me entreguei de... O camarote do Márcio Minho Tá lotado! Se eu não Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Você precisa! Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nos dois Abraça a gata e diz assim pra ela Eu me entreguei demais Diz pra gata! Eu me entreguei demais Você não... Obrigado de coração também a todos os paredões aí Você não... Que se apresentaram hoje Deram pontapé inicial nessa festa linda Passa tudo... É com prazer imenso Não... Que a gente divide hoje o palco desse show junto a vocês De sonho... Até porque o Super Pop não é atração Vivo de passar... Atração aqui é esse público maravilhoso O que eu preciso... Que vem curtir o grande aniversário de 41 anos Ela aqui Do nosso grande E futuro Prefeito Aqui é de Bacuri Nos dois O Minho Eu me entreguei de... O Elber Grau O Brian De Chava R.N. do Grau Wilson 244 O Pop tá na casa Tudo em mim O Elber do Grau Olha, faça tudo Mas não vai Eita, Paulinho Ai! Gumball Brothers Sucesso em todo o Brasil Você marcou em mim Você marcou em mim Vamos dançar! Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tu Cadê o Toninho? Eu preciso Quero ter ela aqui Perto de mim Eu não vou desistir De nós dois Se entrega! Eu me entreguei demais Ih! Eu me entreguei demais Águia de fogo! Camadriamos, camadriamos! A mulher que tá solteira no Bacurim Vai dizer assim Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida? Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E canta assim pra me ouvir Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada assim Um salve a tropa E aí? Um salve a tropa GDM do Campino Tropa Sexto dois GEM Noite tem balada Orelha o Eric Eu voltava ao passado E faria a terra girar Ao contrário Voltava aquele dia Voltava Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Mariquinha Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vai pensando Que eu já sou E você Mas quem não vai Trabalhar amanhã Joga a mão pra cima Todo mundo e bate na palma da mão Joga a mão pra cima Joga a todo mundo Luiz ou Poderoso Grita meu águia Cheia de manias Puta de igual Alô Badu Menina bonita Liga pro Badu Que o Badu resolve Com esse ser Mas o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar 3, 2, 1 O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar vovô Vou brotar na treta novinha Pega a visão De puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catucar Vou te fazer um hotel Vou brotar na treta novinha Pega a visão De puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Os camaradas do rock E as músicas do rock Taís Santos Vivi Martins Jose Fonseca Atali Atalita Santos Gerli Santana Letícia Viara Silva David Geraujo Pascoal Costa também Amigo João David Geraujo Jefferson Silva Alex Miranda Hoje o pão de se pega sorrindo Vem moleque hoje tá gostoso Hoje o pão de se pega sorrindo Vem moleque hoje tá gostoso 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 E ela vem toda na frente por tira da Pandora Tirando meia hora da carada de rejota Pro flecha lá em porta Mas o problema é que essa morena dá pane no meu sistema Ei Paulinho! GD1 Fiquei com 9,9 No máximo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada e o pior que eu quero tudo Júlio Pimenta Tá pirando o meu sono Tá pirando o cabeção mano Júlio Problemas era pego mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos que eu tô gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito um desconfigurou inteiro Esse meu psicológico e agora oi mais Coração do maluqueiro O mundo nem tava ligeiro Pra cova custa de um dado nem sempre é de sagaz Problema não é dinheiro é o coração Que festa linda de seu aniversário Márcio! Cheio de piranha de opção no bololo Ela não sai pra minha mente não Enquanto aonde eu tô Se perguntam se toam eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas ruas da bandida Que já mande e manipula um coração Como é que expressa? Faz travesturas que são tipo Calma, tudo é que se amende não O L Tum! Fodei nas ruas da bandida Que já mande e manipula um coração Como é que expressa? Faz travesturas que parecem Calma, Júnior das marcantes Calma, Júnior Tava tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Alô, Adriano! Palma, amor Palma, dedu Pops Palma, dedu Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar É o pop som Palma, amor Palma, dedu Palma, amor Palma, dedu Palma, ajuda Vamos ao lado Pops 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 V Adriano, aqui no aniversário do Márcio Minho Hoje, Bacuri Faz teu nome Quem é sincero de verdade aqui no Maranhão vai colocar a mãozinha pra cima E liberar a voz assim Pois senti, eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco, vou ficar maluco Sem você amor, eu vou estar perdido Baby amor Bruxa oficial Apaga tudo por favor Vou teu nome e confesso todo dia em te penso e não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço o coração Quem é do Bacuri? Não sabes como dar Mas tu és Minha raiz Sou lazy Sou lazy Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Tá vindo Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um surto Mas quando eu dei Estava em seus braços Josi Newton E a caravana Meu Deus Meu Deus Por que ela Partiu sem razão Canta aí A distância Que pode gritar seu nome Me pegou aqui chorando Pensando em você Perfeitos momentos Quando juravas amor O que? Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem Insisti em te ligar Não sei por que não Canta assim vai Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão E o Deus Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu Apaga tudo Bacuri Tomara que ele te leve Pra viajar Tá lindo Avisa É o pop song Mas deixa eu te dar o aviso Só os caras doidos Joga a mão e darem sal Só os caras doidos Joga a mão e darem sal 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 Joga 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 Ela quer sentar Só porque eu sou Trapicante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Ela é safada Também já sempre assustou A minha conta Então cara Quando ela vai contar Joga 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 Todo mundo falou Que no nosso amor Era frágil Que não era capaz Pop Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Carro suta Suta rosa de saída Serginho Service Net Valeu Serginho E olha o caso A gente chegou Tudo que a gente conquistou Menino tá com o pacote Dentro da mala Montando Joga 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 Me cu se morde Porque os cara Tá todo dia Com as frutas loucas De fala Você quer ser Que isso agressivo Conteste a sua burda Música Ela chega a pisca Quando eu passo Ela vê mamando Sem parar Quando eu peguei Peguei ela atrás do caminho Isso é bacuri Maranhão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha Você é sensacional Vou falar agora Ver se não bate biela Os dez mandam Explode Na favela O primeiro mandamento Já não tá doendo É Doente da favela Não pode morar No segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher Os amigos não se devem mexer No terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão E não se devem mexer Esse chefe moleque Joga a mão pra cima As mulheres assim Joga a mão pra cima As mulheres assim As mulheres solteiras As mulheres sinceras Aqui do Maranhão Vou cantar Três Dois Três Dois Um Agora Um abraço Um abraço meu amigo Adrio Jexo Lourinho Denilson Rex Alex e a família Do Tira Juno Do Tira Juno A MAIOR APARELHAGEM DO MUNDO Márcio Minho, parabéns, meu amigo E o nosso grande prefeito, Adriano Freitas Obrigado, Adriano! Você foi meu primeiro erro Liga, liga, bombador D.G. Giovanni, o Valzinho do Grau Italo do Grau Você foi meu primeiro erro No mar, no mar Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Você é baixar? Que se você quiser voltar Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu comecei, Paulinho! Eu te falei, Paulinho Vou se observar Deixa o resto que eu tô em casa Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo A Carol Da Estiva A Luana O Elberta E Estiva Camila Mara Jelina Eduardo Emily E o meu amigo Anderson Na rua O que que eu tô? Pardem! Eu amei Bacuri, cara, de verdade Essa distância me mata Eu quero ver de novo Dia 28 Cururupu De Super Pop Live Em nome do nosso grande prefeito Aldo Lopes A maior paralhagem do Brasil e do mundo Dia 28 Cururupu Porque me abandonou Sofrendo E a nossa história Nossa história Quem conhece essa aqui? Quem conhece essa aqui? Quem conhece essa aqui? Ó Eu te juro não deu Você me enganou Quem conhece? Sal, sal, sal Perdei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez Cachunilha Você me feriu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acabou Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Lucas Bresson Amor Sempre o nome Casa da Zeva Jubacuri Abiguaçu No máximo Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Joga, joga São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que matam Assim, 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 assim Caban, caban Eu tô filmando aqui Eu quero ouvir o grito bem alto Só quem tem orgulho de ser do Maranhão Quem é do Maranhão Joga a mão e dale sal Quem é do Maranhão Joga a mão e dale sal Sal, sal, sal Vai Tá faltando E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Cheguei Cabo, cabo Você vacilou Vai colher tudo que plantou Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia sem você minha paixão Preciso do teu cheiro aqui na minha cama E você dizendo Fábio F10 Fábio F10 Jacaré do Grau Gini Lopes Cada pedaço do meu coração Gini F1 Saldila Saldila Meu bem-te-vão Meu bem-te-vão Meu bem-te-vão Meu bem-te-vão Meu bem-te-vão Meu bem-te-vão Obrigado Serginho ServiceNet Luan Motos Marajó Márcio Monteiro Caju Marajó Wagner Rabelo Você vai entender Que o meu amor é só pra você Eu vou no rei Vocês vão no rol E doida, e doida, e doida Márcio Alô Márcio Minho Bakuri Bakuri Subliada 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 Vai, vai, vai Pissou DRABATILHA 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 Gente Primeira vez que eu tô vindo aqui no Bakuri Pra mim, claro, sem dúvida alguma É um prazer imenso, viu Márcio Alô Márcio Minho É um prazer imenso Em nome do seu Elias Carvalho Em nome de toda a minha produção Equipe de montagem Todos que fazem parte Dessa empresa maravilhosa Há anos na estrada E hoje, sem dúvida alguma Estamos fazendo parte do seu aniversário 41 anos A gente É lá do Pará Somos do Estado do Pará Mas eu quero deixar uma coisa Um recado muito importante pra você, viu Márcio Minho A gente, sem dúvida alguma Sempre vai tá torcendo por você Não só Pra você se eleger como prefeito Porque esse povo aqui do Bakuri Merece Tudo de boa Oh, DG Joga pra direita Joga pra esquerda Direita Esquerda Apaga tudo, DG Acelera aí, acelera aí Joga, joga, joga Manda comigo 5, 4, 3, 2, 1 É DJ, moleque Não pode me ver na rua Que já mude o sanguante Não pode me ver Que já mude o sanguante Essa bandida Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô passando Newton Do R.S.O. Digital Vou mandar um refrão Não preciso E se trata Vou mandar um refrão Foi Paulinho E se trata E cruadão Júlio das Marcantes Pichibu bravo E cruadão Lucas Brussão Pusca Belutela Pusca Belutela Pusca Belutela Vai Pichibu Vai Pichibu Vai Pichibu Pichibu travado Pichibu travado Pichibu travado Atenção aí Pichibu travado Os nossos organizadores Tragam um balde aí Com água pra gente Aqui em cima Por favor, viu gente Quando os Pichibu Passa, tu vira Tu não olha Organização aí Do aniversário Tu não olha Pichibu pra cima Os Pichibu Traz um balde com água Aqui pra gente Por favor Tá bom Valeu Vai Pichibu travado Cururupu Raipadas Patinho do Grau Chegando na cena A tropa do barão Toda poderosa Viciada sempre Caçulinha Estão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo Mas gostam da bagaceira Com o drink De guarda chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas adoro paredor Tropa do rock sem fim E diazinho E diazinho E diazinho e a vivinho Mas sentando Mas sentando Oh, menina Mas sentando De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho Pra quem tá filmando Mas sentando Mas sentando Mas sentando Mas sentando De latim, coraçãozinho, lute O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer um sobrenome Luz a paz Da marca do Kigolder E que eu sou gringo Tá dominando o estado do Pará, Maranhão e o Brasil Tu vai ficar de pé na mão Obrigado Anderson, pela parceria É a marca que veste a família pop No telão, direto aqui do Bacuri, Maranhão, Anderson Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Aos nossos paredões aí também De frente e de costa Vocês são demais, viu galera? Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Isso tudo escurinho Tá na hora de meter o pé Escurinho Pra minha casa E não é pra ir tomar café Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando Paulinho E você sentando G, 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 D, U Nós tá parado Sacando Uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada Todo mundo já conhece Diga, sabe o cara Liga pro Badu Que o Badu resolve Falar de piranha Porque de piranha Não tem nada Sacando Maria, tem só Se estude É sempre Eu não posso esquecer Sem dúvida alguma Claro Do nosso grande amigo Xange Chante da master O homem da grude Ao lado do Paulo Refrigeração Acende tudo aí Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como Equipe de fotos de três Bate essa foto Entrega na hora Mano, Genivaldo Você sentando Jogando De quatro Na onda Não vai Você sabe Que eu me amar Te chamei pra vir pra minha base Aqui no pop rock Isso é de verdade Vai dançar no modo Nós vota Nós vota tudo com vontade Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque Call 1 Do baile Salgado, Bressão Dino, Pop Machina Vem de Diabrinha 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 Quem tá casado, fica em casa E os solteiros comemora Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido No Complex Olha na favela de Itaco, o som no último volume Vou brotar no baile mais tarde, vou usar o lança perfum Vou tá igual aqui pra dar um olé, aspira é o seu valor É que nasce a roupa do urso, sabe que nós é a som É putaria no complexo Olha na favela de Itaco, o som no último volume Vou brotar no baile mais tarde, vou usar o lança perfum É igual aqui pra dar um olé, aspira é o seu valor É que maestro Sabe quem nós é a som Os amigos aqui da PEN É o PH, é o PH Os amigos aqui da PEN Manovinha Manovinha Obrigado Márcio Minho Manovinha Parabéns pra você, tudo de bom Adrino no máximo, agradeço você de coração Manovinha Obrigado Manovinha Oh, novinha senta a pão Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Manovinha 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 Esse é o W7 Matiz É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Manovinha 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 Olha a jogada que ela tem Manovinha Manovinha Todo mundo sabe disso Manovinha A pegada que ela tem Manovinha 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 Como se que você acha? Como se que você acha? Come sing for them, baby! Though you make me holler, though you make me strength I can't get your tenderness Still out easy like... Valeu, Lucas Bresson! Obrigado, Paulinho! GDU! Júnior 10, Vacant, Che! I'm feeling the love with you I'm feeling the love with you Well, I'm a host and a player and you know I'm not on stage You want to sing that you love? É? I'm still in love with you, boy So you're gonna try to understand that... Well, it's a man that's a dope, that's a dope, that's a dope I'm still in love with you, boy Olha o Delto lá do Combo! I'm the way I make my love Essa semana eu vou tirar umas feras lá na Ilha do Combo I'm still in love with you Levar-me na tarrafa Got a dope Jabil! Well, I never have a promise and a bling bling for all the girl When I'm still loving with me fling fling controller, girl I'm gonna make your head swell I'm gonna make your body swell I'm gonna make you wanna be my one and only baby girl Night, after night, make you feel lovely, keep you warm Girl, you'll never get this kind of loving from your barn I know you want your cats and me just can't perform I love you, baby Yeah Get your liquor love gone Don't know how to love me Not even how to kiss me I'm too meticulous Cause I might stop I don't know why Baby girl Baby girl Baby girl Baby girl I love you, baby I'm still in love with you, boy Well, I'm a dancer and a player and you know I'm not a stayin' at the Love, 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 love Todo mundo E pra comandar o águia no aniversário do Márcio Mino Chama o Hélito Cassurina Chama o Hélito Cassurina E aí o Hélito Cassurina mandou